... ... ... ... Traga o meu R&M para cá. A nível cervical ... ... ... ... ... ... Muito cuidado com a previsão do R1. Essa posição que a gente se encontra, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nessa posição que eu estou, automaticamente eu já trago ele para cá e ele se torna protegido. Com muito cuidado para a gente avaliar aqui, para a gente não fazer uma pressão ali no pescoço do R1. Então, ele aqui está bem seguro, sim. E aí a gente começa a enxugar o R1 com muito cuidado, principalmente entre as dobrinhas, né? E aí E aí Logo após o banho, a gente tem que estar muito atento ao quê? Ao ponto umbilical do R1. E esse ponto umbilical, ele tem um tempo que ele vai passar por um processo que a gente se chama esse processo de mumificação. Ou seja, essa mumificação é o período em que a gente tem que estar observando essa mudança dessa coloração, né? E aí, a partir dessa mudança dessa coloração, a gente está vendo que o ponto umbilical, ele está em um processo de cicatrização, sem ter nenhum processo de infecção, sem nenhuma normalidade. Esse ponto umbilical, ele pode ser variado na queda, que pode se cair de 6 a 15 dias, isso pode ser de criança para criança, tá? Especificamente, mas o período desse ponto umbilical caia de 6 a 15 dias. Lembrando que a limpeza do ponto umbilical, ela tem que ser realizada com alto a 70%, né? Onde a gente vai fazer toda essa parte de ao redor, em circular, você vai pegar o cotonete, passar o alto a 70%, organizou o seu R&M, e aí a gente vai começar o quê? A aquecer, tá? Colocando a roupa daqui. Além de colocar a roupa, a gente tem que colocar a fralda daqui, né? Vem a fralda do R&M e depois coloca a roupa aqui.